Olá, eu sou Viviane Vitorin, pernambucana, embora já estou em São Paulo há cerca de 10 anos. E é com muita honra, com muita alegria que volto à minha terra, a convite do maestro, do Paulo Matricó, para a gente adentrar nesse universo gonzaguiano. Universo esse que é inédito para a nossa realidade e também desafiador. Na ópera eu sou intérprete e também coreógrafa, responsável por escolher esse elenco incrível, fazer toda a preparação e trazer também uma nova linguagem, uma linguagem do pós-moderno, do contemporâneo, do universo da Pina Baust, do Rudolf Laban, logicamente agregado à grande riqueza que é a nossa cultura popular. O que é que eu posso dizer mais para você? Eu posso dizer que você tem vários motivos para não perder esse convite, tá? Aqui no Teatro Santa Isabel a gente vai estar do dia 10 a 13 de dezembro e ele foi eleito o melhor teatro do Brasil. Esse é o primeiro grande motivo, mas eu acredito que o motivo maior é a gente junto com vocês contar essa história, essa história incrível de uma pessoa tão especial e tão maravilhosa que é Luiz Gonzaga. É nosso, nosso para o mundo, que contou a nossa história, o nosso povo e que mostrou para esse Brasil as nossas riquezas. Então é só alegria, né? Só alegria com esse grande mestre também que é o Paulo Matricot, a orquestra do maestro Israel de França e esse corpo de baile que, olha, só vindo também para conferir junto com a gente essa riqueza que a gente só encontra aqui. Eu tenho uma frase do Luiz Gonzaga que eu gosto bastante que ele diz assim, eu já cantei, balancei, chamego, samba e xerém, mas o baião tem o quê? Que as outras danças não têm. E depois de ter rodado esse mundão, garanto para vocês com toda certeza, esse tempero a gente só tem aqui. Ópera Cordelista Lua Alegria, 10 a 13 de dezembro no Teatro de Santa Isabel. Espero por você!